Comprimentos irmãos na Gloriosa Paz do Senhor Jesus Cristo Gente, hoje eu estou vindo aqui com um vídeo um pouco dinâmico Gente, esse vídeo aqui, gente, é fazendo algumas perguntas da Bíblia Estão todas separadas aqui Gente, isso daí não é perguntas que eu mesmo inventei, que eu tirei do Instagram Não, gente, são perguntas todas da Bíblia Então por que você tira da internet? Eu tirei da internet, gente, pra ficar mais prático pra mim Vocês não teriam coragem de pesquisar e gravar um vídeo aqui, né? Porque tem gente que fala mesmo, né? Sem enrolação, bora pro vídeo Mas antes de tudo, roda a vinheta Nós vamos começar das perguntas mais fáceis até as difíceis E eu quero entrar com esse quadro novo Se dá um bom engajamento, eu vou continuar Quem foi a primeira criança a vir ao mundo? Alternativa A Caim Alternativa B Jesus Alternativa C Abel Se você diz Caim, você tá certo Pra você conferir a sua resposta A essa palavra se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 1 Segunda pergunta Qual foi a primeira ave que Noé soltou da arca? Alternativa A Um corvo Alternativa B Uma pomba Alternativa C Um papagaio Se você falou corvo, a sua resposta está certa Se você quiser conferir a sua resposta Ela se encontra em Gênesis capítulo 8, versículo 7 Terceira pergunta Onde foi o primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos? Alternativa A Galiléia Alternativa B Damasco Alternativa C Antióquia Se você disse Antióquia, você está certo Se você quiser conferir, se encontra em Atos capítulo 11, versículo 26 Quarta pergunta Quem foi o primeiro filho de Abraão? Primeira alternativa Ló Segunda alternativa Ismael Terceira alternativa Isaac Se você disse Ismael, você está certo Se você quiser conferir na sua Bíblia, se encontra em Gênesis capítulo 16, versículo 15 Se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like Quinta pergunta Quem disse Eu sou o Alfa e o Ômega? Primeira pergunta O apóstolo Paulo Alternativa B Apóstolo João Alternativa C Jesus Cristo Se você falou Jesus Cristo, você acertou essa pergunta E se você quiser, lê e conferir a sua resposta Ela se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 Estamos na penúltima pergunta E a penúltima pergunta é assim Qual é o primeiro dos dez mandamentos que Deus estabeleceu? Alternativa A Não matarás Alternativa B Não roubarás Ou alternativa C Não terás outros deuses diante de mim Se você acertou Se você quiser conferir, se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 3 Vamos para a última pergunta Eu estou gostando Se você estiver gostando Já sabe né Deixa seu like Comenta aqui Qual foi o profeta que foi arrebatado pelo cabelo? O que? Isso mesmo que você ouviu Qual foi o profeta que foi arrebatado com um puxão de cabelo? Como? Isso mesmo que você ouviu Com um puxão de cabelo Alternativa Elias Alternativa B Ezequiel Alternativa C Enoque Se você falou Enoque Você errou Porque o profeta que foi arrebatado com um puxão de cabelo Foi Ezequiel E se você quiser conferir a sua pergunta A sua resposta Ela se encontra em Ezequiel capítulo 8, versículo 3 Qual foi a primeira ave que Noé Qual foi a primeira ave que foi tirada da Cumprimento de todos os irmãos Leus De um pouco de ano De ano Está ficando por aqui esse vídeo Se você gostou se inscreva Deixa seu like Traz mais gente Envie para um amigo Se você gostou Deixa um comentário aí Falando eu assistir até aqui Que eu vou estar falando seu nome no próximo vídeo Tá bom? Até a próxima